Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo aqui uma dica maravilhosa, como tirar ferrugem de peça de roupa. Pensa aí, né? Aquela calça que o seu marido vai limpar, aquele carro dele, né? E muitas vezes mancha, ferrugem. Olha aqui pra minha saia, pessoal, como tá. A bichinha tá bem velhinha, mas eu vou dar um grau nela aqui, eu vou tirar essas manchas tudo aqui, porque essa dica que eu tô trazendo hoje aqui pra vocês é maravilhosa. Pessoal, a gente vai precisar aqui de uma escovinha, colheres pra fazer a medida, detecente, vinagre, limão e sal. Muito fácil, é o que a gente tem em casa, não é, pessoal? Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui uma banda de limão. Espreme aí. Espremeu, ó, tem bastante líquido. E agora a gente vai vir aqui com uma colher de sobremesa de sal. Dá uma mexidinha. Vai mexendo aí. Tô falando pra vocês que é bem fácil de fazer. Agora a gente vai utilizar duas colheres de sopa de detergente de prato, pode ser de qualquer marca, pessoal, não tem diferença nenhuma. Tô usando aqui de coco, é o único que eu tenho aqui em casa, né? Vou colocar aqui duas colheres. Vem aí. Vocês enchem de vocês aí como eu tô gravando sozinha, né? Então tem que ser assim. Mexe de novo. E agora a gente vai colocar uma de vinagre. Colocou. Mexe de novo. E agora a gente vai vir aqui com a escovinha. Coloca aí. Vai. Vai sergando aí. E vocês vão aguardar alguns minutinhos. Uma hora, mais ou menos, uma meia hora. Dependendo da situação da peça de vocês. Como a minha tá aqui totalmente cheia de ferrugem, então vai demorar um tempo. Coloca bastante. E sobe esse negócio aí. Gente, já tá soltando. O negócio aqui é bom, viu? Vou aguardar agora alguns minutinhos. Passar a saia, fazer toda aqui. E venho com o resultado final pra vocês. Aí, meus amores. Passei aqui, ó. No local. Agora eu vou aguardar. Uma hora, meia hora. Quando eu remover toda a mancha aqui, eu trago aqui o resultado final pra vocês. Olha isso aí, meus amores. Como é que tá? Olha isso aí, meus amores. Como é que tá? E aí, meus amores. E aí, meus amores. E aí, meus amores. E aí, meus amores. E aí, meus amores.